Você viu essa notícia que pode afetar a maneira que você ganha dinheiro. Principalmente se você vende pro governo, que usa o dinheiro do seu imposto pra comprar. Lei que favorece quadrilhas, opa, cartéis, é aprovada na Câmara na madrugada. Como assim político trabalhando na madrugada? Mais light que essa história tá estranha. Na madrugada, a Câmara flexibiliza regras de licitações e abre brecha para reduzir transparência. Ah, então não é quadrilha. Olha só essa transparência. Proposta aprovada nesta quinta-feira, toque de caixa. Em menos de duas horas, apliquei a apótese em que lances não precisam ser divulgados. Vocês entenderam? Ou seja, um monte de empresa participa e não precisa divulgar, por exemplo. Cara, vocês não tem noção do que tá acontecendo. Eu vou dar um exemplo do que foi aprovado. Imagina uma prefeitura que vai fazer uma licitação. E agora ela não precisa fazer licitação. Ela pode, por exemplo, pegar uma licitação de uma prefeitura que já foi aprovada. O preço dela. Assumir como preço de mercado e adivinçar... Contratar-se a licitação. Vamos ler junto, ó. Para agilizar as compras dos governamentais, o projeto prevê ainda que municípios utilizem atas de registro de preço de outras prefeituras, desde que precedidas de licitação. Resumindo, o modelo permite que outra cidade que queira fazer uma compra de material de limpeza, por exemplo, não necessita abrir uma nova licitação, bastando recorrer ao fornecedor que tenha vencido a disputa. Venda casada. E os negócios? 167 bilhões. E agora ficou mais fácil. Quer saber mais? Então me segue. Comenta aí.